E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo Ter acesso dentro do aplicativo ou da função de localização Então, é uma permissão que deve ser ativada após você ter baixado o aplicativo E você pode realizar nas configurações do seu celular E o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações Aperta em app Logo dentro de app, você aperta em ver todos os aplicativos Em seguida, procura aqui dentro pelo aplicativo Uber Selecione esse aplicativo Vai vir até as informações básicas do aplicativo logo em seguida Aperta em permissões E dentro de permissões, o que é que vai aparecer? Vai aparecer algumas funções E entre essas funções, vai ter permitido e não permitido Aonde você vem até em não permitido E seleciona a opção de localização E o motivo de você não estar conseguindo ter acesso a localização É simplesmente porque não está permitido Então, você coloca o permitido durante o uso do AP E ativa também a opção de usar a localização exata Se não estiver ativado Então, você já pode estar ativando a partir desse momento A sua localização sem dificuldade alguma dentro do aplicativo Uber Então, era uma simples configuração de você fazer sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone